Dados da Confederação Nacional da Indústria, divulgados recentemente, mostram a evolução do setor em Mato Grosso. Em uma década, o Estado subiu oito posições no ranking nacional. O estudo da Confederação Nacional da Indústria constatou um deslocamento do crescimento industrial da região sudeste para as outras regiões do país, entre 2008 e 2018. As indústrias de Mato Grosso subiram oito posições no ranking nacional. Respondiam por 0,87% do PIB do PIB do Brasil em 2008. Em 2018, esse percentual subiu para 1,45% do PIB nacional. Com isso, o Estado passou a ser o sétimo com maior crescimento industrial. O crescimento da indústria gera empregos, primeiro, com melhor remuneração, porque a indústria paga, em média, 20% a mais do que o salário praticado no mercado. São postos de trabalho mais qualificados. Mas, mais do que isso, a indústria é uma grande geradora de empregos no mundo inteiro. Todos os países que têm uma política de geração de empregos avançada têm isso suportado por um parque industrial em crescente evolução. As indústrias de serviços de utilidade pública, como as do setor de energia elétrica, telecomunicações e de saneamento, foram as que mais cresceram no período. 1,16% e ocupam o sexto lugar de crescimento no ranking brasileiro. A indústria da construção passou a ocupar papel de destaque. É o quarto setor que mais cresce em Mato Grosso. A indústria de transformação, que inclui as fábricas de biocombustíveis, também contribuíram bastante para o crescimento industrial no estado. As indústrias de etanol e de biodiesel investiram cerca de 20 bilhões de reais em melhorias e ampliações das fábricas. Isso num período de apenas dois anos. As indústrias do etanol prepararam as fábricas para produzir esse combustível a partir do milho. Já as indústrias do biodiesel contam com um aumento do mercado, já que em 2023 o percentual de biodiesel misturado ao óleo diesel vai saltar de 13% para 15%. Esta fábrica de biodiesel no polo industrial de Cuiabá instalou mais sete tanques para armazenar o combustível. Já está preparada para aumentar a produção e participar do mercado nacional, que vai precisar de até 10 bilhões de litros a mais a partir de 2023. Isso significa a industrialização do estado. Nós estamos dentro do nosso fator genético, que é a agroindústria. O biodiesel é um terminador de cadeia, um fomentador de cadeia e a geração de emprego é inerente ao crescimento da indústria nesse sentido.